Essa vai pros verdadeiros militantes nacionais, tá ligado? É tudo culpa da ilusão que instiga a sua mão Mas seja um Robin Hood pra essa grande multidão Covardia sem comédia só, quem vive sente Pegaram o 82 até Brasil pela frente Como sempre, tá lotado pra se baixar em alta Os donos do poder não pegam essa rota no horário de pico Eles tão dormindo, como sempre, viajando com seus iates lindos Primeira dama não vai em cana, só troca seu corpo por grana Mas isso é um crime e tem que ser cobrado mais Cobrar de quem se já estava combinado Uma mão lava a outra e tá tudo certo Se for trair, por favor, seja discreto Isso não é certo mais, o que é nesse planeta? O que tu come vale menos que sua etiqueta Que treta, mas assisto esse filme triste Confundem miseráveis com humildes que acordam 4 da madruga pra ir pra luta Pra ver se com esforço seu futuro muda Pede ajuda pra não cair no desespero Seu filho tá na fila do primeiro emprego Há um ano, enquanto as contas tão chegando O que era deplorável agora é desumano Mas a luta continua Plebeu que é plebeu não faz plano de fuga Seguindo na dignidade E tira dos ricos e dá pro pobre honestidade Carrega no peito nobreza e não só vaidade Que causa doença a mãe gentil Pátria capitalista Seguindo na dignidade E tira dos ricos e dá pro pobre honestidade Carrega no peito nobreza e não só vaidade Que causa doença a mãe gentil Pátria capitalista, Brasil Os cães estão a solta, atentos a caça Muitos são os ladrões que de burguês se disfarçam Aprendem sua forma de falar Seu jeito de agir, seu jeito de pensar Sua forma de dançar É de praxe, mas não esquece do parente E atrás das grades, tira dos ricos e dá pro pobre Sem matar ninguém, tem atitude nobre Trabalhadora, trabalhadora em qualquer setor Seja um flanelinha ou seja um doutor Quem estudou dá orgulho pro pai com diploma E quem não, vai a luta pra não dar vergonha Alcança o objetivo com suor Não troca a liberdade por um saco de pó No motor da sociedade somos todos importantes Desde o motoboy aos grandes fabricantes Se o motorista entra em greve o caos vai ao topo E você chega atrasado de novo Se o MC não tiver espaço pra cantar Quem vai botar a cara pra te representar Pra gritar poder para o povo pobre Que sonha ter um dia um pouco mais de sorte Só clamando a Deus mesmo Pra ajudar a no outro dia fazer direito Só quem ganha o troféu a primeiro lugar Então na linha de chegada que ele está Fugiu do mal que te persegue na esquina Orar pra não cair é nossa assina Aí ladrão, aprenda a ser um Robin Hood E qual a nossa voz se acostume Seguindo na dignidade Tira dos ricos e dá pro pobre honestidade Carrega no peito nobreza e não só vaidade Que causa doença a mãe gentil Pátria capitalista Seguindo na dignidade Tira dos ricos e dá pro pobre honestidade Carrega no peito nobreza e não só vaidade Que causa doença a mãe gentil Pátria capitalista Seguindo na dignidade Tira dos ricos e dá pro pobre honestidade Carrega no peito nobreza e não só vaidade Que causa doença, a mãe gentil, pátria capitalista, Brasil Essa é pra você guerreiro, essa é pra você guerreira